Música 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 Fala Pesora, beleza? Ou foi que vocês estão bem vindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Nossa, eu nem sei mais Que a gente está no Minecraft último galera Eu nem sei mais, eu só consigo Colocar no título porque eu vejo o passado Entendeu? Então é só ir colocando Mas eu nem sei que a gente está mais, mas De Minecraft O filme E bem pessoal Meu, acabou de sair o meu episódio De ontem de Minecraft o filme pessoal Só faz tipo 10 minutos galera Mano, a gente está com uma média Galera, mano, a gente pegou tipo 1500 likes Em 10 Fucking minutos galera Então mano, se você puder ajudar aí o vídeo Com o seu like para a gente tentar bater esse recorde galera Sério, eu vou ficar muito Mas muito Mas muito feliz Então se você curte a série E quer que ela continue todos os dias aí pessoal Por favor Deixa aquele like aí Que é super importante ver isso para o vídeo E para o canal Então se você quer que a série continue Por favor galera Apoie a série aí embaixo Com o seu like E com o seu favoritex Ok? Então é nóis galerinha Bom, se a gente conseguir chegar os 10 mil likes Eu vou ficar super, mas super, mas super feliz Beleza galera? Então mano, vamos arrebentar E mostrar que é nóis Beleza galera? Mas bom No Jamelode que a gente fez A gente foi ver aquela mensagem do Rezende lá né galera E vocês me falaram velho Mano, vocês me falaram Ih, mano Sério isso? Que não estava mais chovendo lá no negócio Tem que esperar ficar de dia Bom, vocês me falaram que a mensagem galera Estava escondida lá nas paredes Tipo assim Não me falaram totalmente no Jamel Eu falaram que estava tipo no chão Tinha duas respostas Que uma estava no chão E que outra estava na parede Vocês me flodaram falando isso Olha no ovo Tem uma respostas na parede Tem uma respostas no chão Não sei o que Então eu vou lá conferir agora Para ver se realmente tem alguma coisa lá né galera Então mano, vamos ver o que a gente consegue fazer né velho Eu espero que a gente consiga O que o Maduro parou de chover por aqui velho ó Caraca ficou Calma, deixa eu ver se por aqui tá chovendo ainda Tá chovendo Aqui parou Não, ele não parou não Ele não parou não Mas eu não posso passar pelo negócio de vampirismo eu acho Beleza, vamos por aqui Então velho Vocês me falaram que tem uma resposta na parede Muita gente já me falou o que tem a resposta Mas eu não creio ainda tá ligado Eu não creio Eu não creio Que realmente seja isso entendeu Então eu vou lá conferir Para ver se realmente É isso tá ligado Então mano Vamos lá, vamos lá Tô chegando já na casa do Rezende Provavelmente Já é ali na frente velho Eu não sei o que eu faço galera Sério Eu tô perdido pessoal Eu preciso mano Mais do que nunca Eu preciso de vocês Aí do outro lado da telinha aí mano Você mano Eu preciso de você mano Eu não sei o que eu vou fazer galera Sério velho Eu não faço realmente ideia do que eu vou fazer Mano Eu preciso de vocês galera Sério Ai meu Deus do céu Tá Vamos chegar ali na casa do Rezende já Que por sinal tá bem destruída né velho Tá bem destruída mesmo Tem um avestruz aqui Tá Vamos Cavar aqui Aqui beleza Vamos cair lá Meu Deus Eu quase morri Eu estou com Meio coração Senhorita Eu estou com Meio coração Cláudia 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 Tá Tô chegando ali já É ali na frente Provavelmente Bom Vamos vir aqui Tô chegando Eu precisava de um pouco de sangue né velho Caraca Eu tô morrendo aqui já velho Mas ok Bom Aqui ainda está a placa né A resposta está aqui Bom Vocês me falaram que tinha Tava na parede No chão né velho Nossa Por que eu só pegar aqui mano Eu vou ferrar tudo a base dele Opa Opa Ah não tem nada aqui Tá Tá na parede Ou no chão velho Bom Eu vou colocar nesses carvões aqui Pra Você espera aqui Pra esquentar Pra mim não ferrar a base dele né Pra mim não consertar depois Vamos ver se a gente encontra Ó Tem um cooper aqui Já pega esse cooperzão Tá Eu acho que por aqui não vai estar velho Tá Ele me falou na parede Vamos ver Vamos ver na parede Na parede Cadê esse trem velho Nego esconde velho Nego esconde Nego esconde Aqui Vamos pegar aqui Vamos recolocar aqui Pra não Não ficar feia a base do cara também né velho Bom Aqui eu posso utilizar pra uma coisa que eu quero fazer galera Se eu encontrar a resposta Eu vou utilizar aqui Como uma fonte de comunicação com ele eu acho Calma Vamos tentar achar Bom Tem essa placa aqui no meio né Calma Vamos Uh 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 Conseguimos achar a resposta galera Conseguimos Caraca galera Conseguimos achar Então A resposta das minhas placas É que ele quer uma pessoa infiltrada no time dele velho No time do caso Nossa velho E aí galera velho E agora Que que eu faço velho Que que eu faço Que que eu faço Que que eu faço Pessoal Sério Me ajudem pessoal Tá Ele falou que a resposta é sim velho Nossa Ele foi muito esperto velho Ele foi muito esperto velho A resposta está aqui Caraca Ele falou que estava no chão também velho A resposta A resposta estava tipo assim na frente aqui velho Uou Ah A chama outra É o que mano É o que mano É o que mano A resposta é sim Nossa velho Caraca Ele é muito Esperto cara Calma Deixa eu pegar esse carvão aqui Nossa tio velho Caraca Caraca Como que eu não desconfiei disso velho Como que eu não desconfiei disso Meu Meu Pai amado Então quer dizer que ele quer uma pessoa infiltrada Pessoal Pessoal Sério Eu não sei realmente o que fazer velho Sério Eu não sei Para que caminho eu corro Eu não faço ideia velho Eu preciso de vocês aí nos comentários Para opinar o que eu posso fazer e o que eu não posso Eu tenho que dar uma resposta para ele Tá ligado Bom Eu vou deixar uma placa aqui ó Vamos Conversar Barra Wolf Eu vou deixar aqui então Eu vou tampar pessoal Então Falem para ele que está escondido aqui também Beleza Vou tampar aqui também ó Deixa eu fazer um negócio aqui Que eu vou tampar aqui também Para ninguém ver ó Beleza Boa 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 E vou embora daqui agora velho Caraca velho Então ele quer uma pessoa infiltrada no time dele velho Isso aí foi uma Mano foi um Ele aceitou então No time dele Então querendo ou não velho Porque Nossa eu não sei agora galera Eu não sei o que eu faço Cara não sei galera Me ajudem velho sério Eu não sei o que eu fazer Eu tô Sei lá mano Eu tô sem 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 saber o que realmente fazer Entendeu pessoal Então meu Eu só vou Sei lá velho Eu vou muito pela opinião de vocês aí nos comentários Galera Então mano Vamos ver o que vai ser melhor para a gente aí Beleza Então velho Comenta aí o que vocês acham que eu devo fazer O que vocês acham que eu não devo fazer Porque mano Sério O comentário Eu acho que vai ser muito importante mesmo galera E também Será que a gente não sabe quem destruiu a minha base velho Porque eu acho que não foi ele velho Ai mano eu não sei velho Sinceramente Eu não sei o que fazer Calma Sobe Sobe Caraca sobe Aqui 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 Mata Mata Beleza matei Ah não Ah não Ah não Beleza matei também Tipo aqui Tipo aqui Tipo aqui Caraca tem um pack mano ali velho Vou matar ele porque ele dá alguns times bons até Caraca velho Eu tô sem reação galera Eu tô sem reação sério Eu não sei realmente o que fazer velho Vou matar esse pack mano aqui Já vem pack mano Já vem pack mano Já vem pack mano Já vem pack mano Pack mano Vou matar você na pequena Só de zoa Só de zoa Só de zoa Só de zoa Vem pack mano Vem pack mano Vem pack mano Já morre Já morre Já morre Vamo ver o que ele dropou de boa aqui Uou ele dropou Uou que calçou legal Sai velho Sai Ai Beleza Tá deixa eu ver o que ele dropou agora de boa aqui Tira isso Fire Soul Não sei o que é isso Redstone eu não quero Isso eu não quero Uma varinha legal Vamo ver O que é isso velho Eu não sei o que é isso Mas ok Isso eu não quero Diamond Knast Pipe Também não sei o que é Name Tag eu não quero Metal Portal Acho que eu não dei mais muita coisa Ok Então galera velho Comenta aí embaixo O que vocês acham que eu devo fazer Tá pessoal Então velho Eu conto com vocês aí embaixo galera Com o like E com os favoritos Porque é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Então velho Então velho Vamos tentar chegar aí aos 15 mil likes galera Sei que a gente consegue com todo mundo junto Apoiando aí beleza Então velho Por favor Apoiem o vídeo aí com o seu like E com o seu favorito Beleza Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam na galera também Que é super importante pro vídeo E para o canal Beleza E é nóis galerinha Bom Vamos ter mais 3 vídeos no canal hoje Então não esquece de conferir aí Beleza Que é nóis Ok Então é isso aí galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui like por aqui embaixo Que é super importante E é nóis Ok Então é isso aí galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Um beijo Um abraço E...